Música Vocês vão precisar de jogos americanos circulares, bem coloridos Música Com moldes de unicórnio que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações Passe para o EVA e monte toda a carinha do unicórnio Música Música E assim tá pronto o fungo de mesa para festa do unicórnio Ele é barato e muito fácil de fazer Além de ficar super colorido, o que vai ficar um arraso na sua mesa Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Música